Eu sou o balcão, o balcão do povo E se eu cair, levanto de novo Eu não me trego, porque eu sou da vida louca Eu sou o balcão, o balcão do povo E se eu cair, levanto de novo Eu não me trego, porque eu sou da vida louca Eu sou o balcão, o balcão do povo Eu não me trego, porque eu sou a vida mais vai nos me ter Quem não tem nada não se envolve com ninguém Viva esses problemas pras nos decisões Amém. 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 Amém.